De frente àquele rei louco foram falando Convivo a meu filho dela que morreu A outra também disse esse filho é meu Estava em um seio quando eu acordara E a criança dela morta já estava Por isso o rei de merço julga o meu amor No CCMF da mãe que ela ganhou E o rei disse traga essa criança eu vou contar E a metade do filho a cada mãe vou entregar E uma espada afiada o rei desempanhou E eu vou dar aquela mulher suplicando Então falou Entre ele e o meu filho a outra Que o meu não morrer Salomão se levantou o perdido fez a fé Entregou o menino que a mãe disse noção Correntiu o amor de mãe querer Adorando o amor Rebela o amor Justo Agora é o amor Ele foi o amor O rei das nações Dentro da loja os mistérios que escondem o coração Justo Enxerga sentimento Justo Faz recabe por dentro E desvenda o segredo que os olhos não vêem Que os teus sonhos perdidos faz acontecer Duas mulheres aí chegaram chorando De frente àquele reino foram falando O vivo é meu filho dela é quem morreu A outra também disse que esse filho é meu Estava em meu seio quando eu acordara E a criança dela morta já estava Por isso o rei te peço julgue ao meu favor Deus sempre é fiel e da mãe sabe a dor E o rei disse pra que essa criança eu vou botar E a verdade sofrido com a cada mãe foi pegar E uma espada afiada o rei desempanhou Por aquelas mulheres suplicando então falou Entregue o meu filho a outra melhor que o reino morrer Salomão se levantou e o veredito fez saber Entregou o menino aquela mãe disse em consão Somente o amor de mãe teria tal decisão Justo, revela o escondido Justo, socorre os aflitos Ele é Deus, é poderoso, rei das nações Resaloja os mistérios que escondem no coração Justo, enxerga sentimentos Justo, faz reclávio por dentro E desvenda os segredos que os olhos não vê E os teus sonhos perdidos Faz acontecer Justo, revela o escondido Justo, socorre os aflitos Ele é Deus, é poderoso, rei das nações Desaloja os mistérios que escondem no coração Justo, enxerga sentimentos Justo, faz reclávio por dentro E desvenda os segredos que os olhos não vê E os teus sonhos perdidos Faz acontecer as cadeiras costumas.